Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos ver como está o elenco de Cidade de Deus atualmente. Leandro Firmino, Zé Pequeno. O ator que ficou famoso mundialmente como Zé Pequeno, atualmente está com 42 anos. E em 2019 atuou em sua primeira novela da Globo, Orphans da Terra. Também atuou na série de sucessos impuros. Em um trabalho fixo nas telinhas e com o cinema nacional ainda retomando seu ritmo, Leandro fez alguns comerciais e participações. Alice pode ser vista atualmente na série Rainha do Sul. E aos 38 anos a atriz só veio fazer uma conta agora no Twitter, mostrando seu despontamento e pedindo a saída do atual presidente. Alice Braga teve uma base familiar católica. Alice que é filha do jornalista Ninho Moraes e irmã da Rita, produtora de cinema. Sua mãe, Ana Braga, e sua tia, Sônia Braga, são atrizes. Alice era levada sempre pela sua mãe e pela tia aos sets de filmagens. Antes de ser atriz, Alice chegou a cursar o primeiro ano de comunicação das artes do corpo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mas abandonou o curso aos 19 anos para investir na carreira de atriz. Em 1998, Braga estreou no curta-metragem Trampolim, mas foi no filme Cidade de Deus que sua carreira decolou e participou de vários filmes tais como Cidade Baixa, O Cheiro do Ralo, A Via Láctea, Entre Idas e Vindas e Entre Outros. Alice, que é fluente em português, espanhol e inglês, viu sua carreira deslanchar nos filmes estrangeiros. Sua estreia em filmes estrangeiros foi em 2006, ao lado de Brandon Fraser, Moss Death e Carolina Sandina Mereno em 12 horas até amanhecer. Aí não parou mais e fez vários filmes como Eu Sou a Lenda, Cinturão Vermelho, Ensaio sobre a Cegueira, Território Restrito, Repo Man, Predadores, O Ritual, Na Estrada, Elysium, A Cabana. No cinema recentemente ela deu voz a personagem Zé A, na versão em inglês. Eu acho que apreciar a vida mais do que tudo, acho que o filme mostra isso pra gente, principalmente em um ano como 2020, que a gente acabou de viver. Apreciar a vida e ao próximo. Também está no filme Eduardo e Mônica, inspirado na canção do Renato Russo. E também está no elenco do novo filme Esquadrão Suicida. Felipe Heinzim Bené Felipe Heinzim Sequeira, natural do Rio de Janeiro, nascido em 26 de junho de 1984, é irmão também do ator Jonathan Heinzim e ficou conhecido pelo papel de Bené no filme Cidade de Deus. Ele fez participação nas séries Brava Gente, Palace 2, Cidade dos Homens, Força a Tarefa, e seu último filme foi Mâncora. Felipe já falou em entrevistas que recusou vários trabalhos, pois ele queria fugir do estereótipo. Felipe participou da Fazenda 11, onde foi expulso do reality por causa do beijo que roubou de Ariane Almeida. O ator Felipe continua fora dos holofotes. Hoje, com 36 anos, o ator mantém uma vida discreta. Um monte de surpresa. Eu sou o elemento surpresa. Uau! Segura, Madiê! Renato de Souza, o Marreco. Renato de Souza ganhou muita fama em interpretar o Marreco, e inclusive deu uma entrevista aqui para o canal. Link no card. Ele que já foi educador de jovens nas ruas e serviu ao Exército por dois anos, brilhou no filme Cidade de Deus, e segundo o próprio no documentário Cidade de Deus 10 anos, ele acreditava que os trabalhos viriam até ele, pois dada a fama que ele alcançou no filme Cidade de Deus, as oportunidades foram bem poucas, e o tempo passou e ele fez quase dois irmãos. O ator também já declarou que ele apenas conheceu pessoas, e as oportunidades foram bem poucas. Até mesmo quando eu olhava um conhecido meu na televisão, e falava por que eu também não tive a mesma oportunidade do que ele. Será que a cor da minha pele é melhor ou pior do que a dele? O ator ficou um tempinho longe das telonas, porém novas oportunidades surgiram, e recentemente ele apareceu na série Pico da Neblina, de Fernando Meirelles, e também no filme que vai estrear esse ano, Rocinha, Toda História Tem Dois Lados. Eu estou, agora graças a Deus, estou tendo mais oportunidade, está voltando tudo de novo. Dia 15 agora, vou gravar um, já fui chamado para o filme aí. Alexandre Rodrigues, Busca a Pé. Alexandre Rodrigues, natural do Rio de Janeiro, nascido em 21 de maio de 1983, fez sucesso atuando como Busca a Pé do filme Cidade de Deus em 2002. Atuou na série Cidade dos Homens nas novelas Cabocla, Sim a Moça, Paraíso, Escrito nas Estrelas, Amor Eterno Amor, Joia Rara, Totalmente Demais, e O Outro Lado do Paraíso. Em 2018, ele foi notícias em diversos sites e telejornais, depois que uma fã o reconheceu trabalhando como motorista de Uber. Em uma entrevista, ele disse que para ele, ser um motorista de Uber, é um trabalho como outro qualquer para conseguir tirar um salário por mês. Um cidadão, na verdade, normal, procuro fazer, trabalhar, sustentar a minha casa da forma mais digna possível. Perguntando sobre como o sucesso do filme mexeu com sua cabeça, ele respondeu, foi tudo muito rápido, estava fazendo oficinas e logo em seguida já filmando. Assim que o filme foi lançado, já estava tirando passaporte, viajando o mundo, conhecendo cônsul, sheik árabe, presidentes, foi surreal. Não teve deslumbramento, mas minha primeira viagem para a Europa foi um baque. Fui para Paris, a cidade mais glamourosa que tem, andei de Mercedes, um choque. Um ator de cinema, um ator de teatro, tem alguma preferência? Ah, Tramontina, eu não tenho preferência, né? Eu acho que o ator tem que estar aberto a todas as possibilidades, né? Sua última novela foi O Outro Lado do Paraíso e também pode ser vista em Esquadrão Antissequestro. Atualmente, ele está com 37 anos. E sua última postagem no Instagram foi pedindo ajuda para sua mãe num tratamento contra o câncer e o link estará aqui na descrição. Seu Jorge Mané Galinha. Seu Jorge dispensa apresentações, além de mundialmente famoso como ator, ele também conquistou o público da gringa com sua voz. Temos um vídeo sobre ele aqui no canal e o link está aqui no card, é só conferir. No cinema, ele fez diversos filmes e sua última aparição nas telonas foi em Marighella e também estrelou a série de sucesso da Netflix, A Irmandade. Atualmente, ele está com 50 anos e mora nos Estados Unidos. Nossa terra, nosso povo, nossa gente. Tem uma necessidade muito grande. E alcançar suas metas, seus sonhos, ultrapassando todos os obstáculos e vencendo todos os desafios. Matheus Nestergali, o Cenoura. Matheus que já fez várias produções de sucesso, como O Alto da Compadecida, Tapete Vermelho e Central do Brasil. Na TV, seus trabalhos mais recentes são Cine Hollywood, Rock Hudson, A Série, Todas as Mulheres do Mundo e Diário de um Confinado. Nas telonas, seus últimos trabalhos foram O Clube dos Anjos e Cabras da Peste. Atualmente, ele está com 53 anos. Carl Guimarães tinha me dado há uns anos atrás, nunca tinha encarado, encarei o Paulo Emílio Salis Gomes, que é muito legal, o homem de cinema que escreveu só esse livro, que é... Jonathan Reiss em Cabeleira. Jonathan atualmente está com 40 anos, ele fez vários filmes e participações em programas de séries de TV e seus últimos trabalhos foram Mecanismo, Onisciente, no filme Mais Forte que o Mundo. Salve, salve, minha família, tudo bem? Eu sou o Jonathan Rogensen, sou cria-morador aqui da favela do Vidigal. Passei a maior parte da minha vida no grupo de teatro Nós do Morro, que é um projeto sociocultural. Roberta Rodrigues Berenice. A atriz e cantora Roberta Rodrigues está atualmente com 38 anos e sua carreira continua bem ativa. A atriz que nas telonas brilhou em A Regra do Jogo, Salve Jorge, sua novela mais recente, Nos Tempos do Imperador, ainda não estreou, pois teve seu lançamento adiado devido à pandemia. Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem e seguros. Cada vez mais eu vejo que o mundo passa por desafios que não imaginávamos. No meio de uma pandemia, a gente percebe como é importante se adaptar para manter o que é mais importante para a gente, o nosso bem mais precioso, que é a vida. Daniel Zetel, o Tiago. Natural do Rio de Janeiro, nascido em 1º de maio de 1984, ganhou notoriedade após atuar no filme Cidade de Deus. O começo de sua carreira foi através de um anúncio em um jornal visto pela sua mãe Valéria Zetel, que soube de um teste para cinema e convenceu Daniel a fazer inscrição por 8 meses. Ele e outros 2 mil candidatos tiveram aula de interpretação, passaram pelas etapas de seleção, porém não desconfiavam para que se tratava. Daniel foi um dos selecionados e aos 19 anos ele participou de um longa, um curta e fez propagandas. O ator estreou nos cinemas como Cidade de Deus e também viveu o irmão da irritante Dóris, Regiane Alves e Mulheres Apaixonadas. No cinema ele participou dos filmes Cidade de Deus, Ensaio sobre a Cegueira, Polaroides Urbanas, Cidade de Deus 10 anos depois e Trash, A Esperança Vendo Lixo. Na TV ele participou de Malhação, Mulheres Apaixonadas, Bicho do Mato, Cama de Gato, A Regra do Jogo e A Força do Querer. Além dos seriados Cidade dos Homens, Mandrake e Toma Lá da Cá. Daniel está atualmente com 36 anos. Seu filme mais recente, Rocinha, Toda História tem Dois Lados, está prevista para estrear ainda em 2021. Rubens Sabino, Neguinho. Como já mostramos num vídeo anterior, a vida do ator Rubens de 35 anos é cheia de altos e baixos. Inclusive muitos dos inscritos aqui o conhecem e falam que ele ultimamente é vendedor de panelas, balas e salgadinhos. É, meu nome é Rubens Sabino, fiz um filme que chama Cidade de Deus. Ó, tô aqui na delegacia. Onde cê tá? Qual cidade cê tá? Tô na cidade de Volta Redonda. Onde é que cê vai vender essa parada aí? Vou vender pela Juá do Rio de Janeiro. Ah, é? Ó, paçoca. Você me vê na rua com uma paçoca. Quatro por dois reais. E quero dizer uma coisa, o policial aqui, ó, dá um filme aí, tem que mostrar ele. Deu a maior moral. Comprou uma caixa fechada por cima da mão. Até o policial sem ver me ajudou. Eu sou Rubens Sabino, sou ex-usuário de crédito. Hoje moro na rua, tirei minha certidão de nascimento, tirei meu CPF. Passou aqui, não uso droga, tô me recuperando. E a própria polícia aqui no estado do Rio de Janeiro tá me apoiando também, através do vídeo, pra mostrar aí que eu me recuperei. Babu Santana, o Grande. Alexandre da Silva Santana, natural do Rio de Janeiro, nascido em 10 de dezembro de 1979, é ator e cantor. Cresceu no Morro do Vidigal, em uma família de matriarcas. Sua carreira começou no grupo de teatro Nós no Morro. Babu sofreu muito preconceito na infância, e segundo ele, o apelido Babu vem do apelido Babuíno, que ele se apropriou como uma retaliação, disse durante o programa Encontro de Fátima Bernardes. Babu já atuou em diversos filmes, entre eles, Cidade de Deus, Uma Onda no Ar, O Homem do Ano, As Alegres Comadres, Redentor, Quase Dois Irmãos, Achados e Perdidos, Cidade dos Homens, Estômago, Meu Nome Não é Johnny, Os Normais 2, A Noite Mais Maluca de Todas, Os Penetras, Tim Maia, filme que lhe rendeu grande repercussão, Mundo Cão e Praça Paris. Participou também de novelas e programas de TV como Malhação, Cidade dos Homens, Carga Pesada, Da Cor do Pecado, A Grande Família, Duas Caras, Beleza Pura, Caminho das Índias, As Cariocas, Força Tarefa, Mais Vezes Favela, As Brasileiras, Tim Maia, Vale O Que Vier, I Love Paraisópolis, Mr. Brown, Chilindró, Carcereiros, Tô de Graça e muitos outros. Ganhou duas vezes o Grande Otelo, maior prêmio do cinema brasileiro. Vamos lá! Pediu pra competir, com comida, mexeu com o meu brilho. Atualmente com 41 anos, Babu também ganhou carinho do grande público quando participou do BBB. Mumuzinho Palito Márcio da Costa Batista, o Mumuzinho, natural do Rio de Janeiro, nascido em 4 de dezembro de 1983, atuou em vários filmes nacionais como Xuxa Popstar, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, Tropa de Elite e Made in China. Em 2008, a convite do próprio Dudu Nobre, passou a ser dos vocalistas de apoio. Costuma ir em pagodes na casa de Alcione e da Regina Cazé. Em 2011, lançou pela internet o CD Transpirando o Amor e chegou a ser contratado pela Globo para o programa Esquenta. Na carreira musical, ele lançou 4 álbuns, Dom de Sonhar, Fala Meu Nome Aí, Mumuzinho Ao Vivo e A Voz do Meu Samba. Na TV, ele participou de Vai Que Cola, Mr. Brown, Os Trapalhões e Show dos Famosos. Irmão do também ator Marcelo Batista, conhecido como o pai do Cirilo. Aparece logo o Cala Dias! Eu quero ver o que esse povo vai falar pra você esse tempo todo que tu ficou escondido aí. Agora eu quero ver! Eu não saque aqui por nada! Seu trabalho na TV mais recente é sua participação fixa no The Voice Brasil Kids. Hoje o cantor e ator está com 37 anos. Gero Camilo, Paraíba. No cinema, Gero fez vários filmes, também participou de séries e novelas. No cinema, seu último trabalho foi em Da Licença de Contar e na TV foi na série da HBO, O Hipnotizador. Atualmente, o ator está com 50 anos. É a primeira vez do céu que abro um computador e posso escrever com o oceano embaixo. Agora volto ao Brasil e os amigos estão no aguardo. Devo estar de volta quando uma canção me proteger. Isso pode levar alguns anos, décadas, ou pode ser que o fenômeno venha a cargo das ilhas abaixo. Charles Paravente, o tio Sam. Charles ficou conhecido como professor Afrani da Malhação e também como garoto propaganda do Guaraná Antártica. Charles passou momentos delicados, chegou a ser preso em 2006 e duas vezes por porte de entorpecentes e corrupção ativa. Hoje o ator está com 51 anos e se diz arrependido. Seus últimos trabalhos na TV foram em Cine Hollywood, Amor Sem Igual, Gênesis e O Anjo de Hamburgo. No cinema, seus últimos trabalhos foram Os Farofeiros e Marighella. Edson Oliveira. Conhecido por interpretar o amigo de Buscapé no filme Cidade de Deus, ele continua atuando com peças e inclusive interpretou o vilão de Bandeira de Retalhos. Aos 35 anos, ele é um dos destaques do grupo Nós do Morro. Com 7 mil que ganhou do filme, comprou uma moto e reformou a Casa dos Pais em Vidigal. Achou pouco e não poupou críticas a Fernando Meirelles por isso. Ganhamos pouco pelo que o filme faturou, diz ele, que é feliz por morar numa comunidade hoje pacificada. Douglas Silva, Dadinho. Douglas Silva, nascido em 27 de setembro de 1989, ganhou fama ao interpretar o bandido Dadinho no filme Cidade de Deus. Também ganhou notoriedade ao interpretar Acerola na série Cidade dos Homens da Rede Globo. Ele se tornou o primeiro ator brasileiro a ser indicado ao Emmy Internacional. Douglas começou fazendo teatro com 8 anos de idade, um projeto da ONG ainda Brasil na escola onde ele estudava, Professor Souza Carneiro na Penha, do lado da comunidade que ele morava. Ele começou na série Brava Gente Palace 2. Participou de vários programas de TV e filme para o cinema como Cidade dos Homens, Ensaio sobre a Cegueira, Última Parada 174, As Melhores Coisas no Mundo, Cidade de Deus 10 Anos Depois e Malas Artes e O Duelo com a Morte. Atualmente, ele pode ser visto na série Samanta da Netflix. Douglas se casou em 7 de novembro de 2008 com Carolina Brito em uma casa de festas em Jacarapaguá. Neste mesmo dia, Carolina fazia aniversário. Darlan Cunha Darlan Cunha, natural do Rio de Janeiro, nascido em 16 de setembro de 1988, ganhou reconhecimento midiático devido a sua atuação no filme Cidade de Deus. A sua carreira começou no curta-metragem Palace 2. Darlan fez comerciais para a agência Mac Ken Erikson e também uma campanha da Fundação Abrinque para os Direitos da Criança e do Instituto Eter de Responsabilidade Social. Na TV, ele participou de Brava Gente, Palace 2, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Casseta e Planeta Urgente, Papai Noel Existe e nas novelas Sete Pecados, Caminho das Índias, Tempos Modernos e voltou a interpretar seu personagem mais famoso, Laranjinha, no retorno da série Cidade dos Homens em 2017 e 2018. No cinema, ele participou dos filmes Cabeça de Copacabana, Cidade de Deus, Meu Tio Matou um Cara, Cidade dos Homens, Cidade de Deus, 10 anos depois. Darlan, numa entrevista para o canal Minha BSB, declarou que desde criança ele convivia com vizinhos bandidos, tios bandidos, colegas que viraram bandidos e até o seu pai era bandido, porém ele sempre foi aconselhado a não fazer parte disso. Então você tem interesse aí de fazer um filtro, já arrasta pra cima ou entra no Instagram dele, já é, moleque é bom, é prestativo, é rápido e é bom no que faz, valeu? Jonas Michel Jonas Michel teve um fim trágico, ele morreu em 2006 esfaqueado aos 19 anos após se envolver com uma mulher casada em Ingenópolis. Luiz Carlos Seixas Policial Ele faleceu aos 59 anos de câncer em 2012, sua entrada no filme foi por acaso, ele estava prestando um serviço e acabou sendo chamado para um teste. Jeff Chander Suplino Alicate Jeff Chander ganhou notoriedade ao interpretar Alicate no filme Cidade de Deus, porém depois do filme ele caiu novamente no anonimato. Segundo sua mãe no documentário Cidade de Deus 10 anos ele havia desaparecido em 2011 após se envolver com narcotráfico ela fala que aconselhou muito para que ele não trouxesse a ficção para a realidade. O fim da história não foi nada bom, o destino de Jeff Chander foi trágico, ele infelizmente foi assassinado. Então é isso pessoal, peço a colaboração de vocês para ajudar o nosso canal deixando aquele like e deixando seu comentário também. É muito importante se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perderem as notificações. Muito obrigada e até o próximo vídeo.